Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Peperaio Hardware, eu sou o Lucas Seperaio e hoje vocês vão ver os testes completos com o CPU Ryzen 1800X em comparação com o 6700K e 5820K com a GTX 1080Ti esses são os mesmos testes que foram apresentados durante o Projeto Ryzen, especificamente na parte 3 do vídeo onde eu mostrei o comparativo em jogos porém, naquela ocasião eu mostrei os testes gravados apenas na resolução Full HD e apenas os testes em estoque agora vocês vão ver todos os testes em overclock na resolução Full HD e em um segundo vídeo todos os testes em overclock na resolução 4K são testes completos por mais tempo para que você assista com calma e tire as suas conclusões obviamente, se você quiser acompanhar as minhas conclusões, é só você assistir o Projeto Ryzen parte 1, parte 2 e parte 3 que está linkado na descrição desse vídeo, ok? Lembrando que os CPUs estão em seu overclock máximo, que cada unidade aguentou obviamente que existem CPUs que podem subir mais ou CPUs também que podem subir menos, ok? no teste do C5820K eu estava rodando com a memória em 2666MHz CL14 em Quad Channel no teste do C600K e Ryzen 1800X eu rodei com a memória em 3200MHz CL16, ok? o sistema operacional, os jogos e os drivers estão atualizados até a época dos testes que finalizou aí no comecinho de maio, ok? inclusive a BIOS das placas-mãe também, tudo atualizado, ok? então, confie nos testes, espero que vocês gostem avalie o vídeo, deixe seu comentário e não deixe de acompanhar também o vídeo parte 2 onde eu vou mostrar todos os testes, assim como está sendo mostrado aqui, só que na resolução 4K um grande abraço a todos! e aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí